Olá, eu sou a Ferdigi, e na agenda Cidestão TV dessa semana, a trilha sonora é do DJ Kenzo. Detalhes no final do vídeo. Nessa quinta, na The Edge, a movie completa 10 anos com o DJ Renato Rattier. Na disco, a Upfront chega a 14 anos com mais de 5 mil eventos realizados. Ainda na quinta, na Casa 92, rola a festa We Love Beats. Na sexta, a Hot Hot tem a festa Clubber, com o lançamento do videoclipe do Mauro Borges, a que vem de Chanel. No Super Loft, a Jumbox apresenta o canadense Headspin. Em Itu, a Anzu apresenta Velcro e Volcoder. No Skull Beats Factory, o Beats Lounge tem a House Maniac. No Absolute In, o evento ODD chega a sua terceira edição. Ainda no sábado, no Lab Club, acontece a Pixel Party. E a trilha sonora do nosso vídeo é do DJ Kenzo, a track Mimi. É isso aí, bonitinhos. Ficamos por aqui e até uma próxima com mais uma agenda Cidestão TV. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri